Então, alguns de vocês vão visualizar um perímetro bem sujo, outros bem gráficos. Lembra que você pode sempre fazer aquilo que você quiser. Nesse caso aqui, nós temos um pouco de redemoinho aqui na nuca. Então, todo o cabelo que eleva um pouquinho, eu vou tirar praticamente todo. Para tirar esse comportamento aqui de baixo. E esse aqui que é mais bonzinho, olha só como ele reage mais fácil agora. Eu quero deixar ele bem regular também. Então, eu vou usar o mesmo princípio do arado de terra. A gente chama isso de dipkering. Corte profundo, sempre com o comprimento da lâmina, no mesmo sentido que os fios. Desculpa insistir nesse ponto, mas é muito importante, gente, que vocês não usem isso como receita de bolo, tá? Então, se você pensou, puxa, eu gostaria que ele ficasse ainda mais curto, gostaria que isso aqui ficasse mais alto. Eu te encorajo a brincar com as variantes desse corte. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.